E me conta uma coisa, Fábio, você nunca tinha entrado no fórum como perito, enfim, nunca tinha frequentado. E como é que tá sendo essa tua ida e volta? Eu sei que eu trabalho online, mas eu sei que você gosta, de vez em quando, de fazer as coletas meio fora aí. Conta essa história pra nós aqui. Bom, eu, como você até falei, né? Não perco o serviço. Eu já viajei 600 quilômetros pra fazer coleta, né? Vou viajar de novo daqui uns dias aí, né? Agora, a gente é funcionário do juízo, entende? Então, a gente chega no fórum, é muito bem tratado, pode ser perito, ó, doutor, vem aqui, a sala está aqui pra fazer a coleta presidencial, doutor, precisa de alguma coisa, entende? Então, a gente é empregado do juiz, né? E a gente é muito bem tratado. Onde quer que você vá, assim, nos fóruns, todos os que eu já visitei, da minha cidade, da região, que eu também fui pegar currículo em Curitiba, sabe? Eu vou em qualquer lugar. Os caras tratam a gente muito bem. E é importante essa ida, Fábio? Você nota que é importante o comparecimento presencial? Eu acho, sabe? Porque você vai lá, você mostra, olha, eu estou aqui, né? Levo currículo, levo meus diplomas da JUS, todos eles, levo minhas nomeações, né? Vou lá, a JUS, às vezes, não pode receber, mas eu tenho assessor, converso, faço gratuita, né? Então, é algo a mais, né? Eu mando e-mail e, às vezes, quando eu posso, eu vou nas varas das regiões próximas à minha cidade. E, Fábio, e quando você não tem condição ou não tem tempo de ir até a VAR, ou a VAR é muito longe, né? Você acha interessante também conversar com o juiz, fazer uma live como essa que nós dois estamos fazendo, uma chamada por vídeo? Você acha que isso também é importante, Fábio? Olha, eu acho que vale a pena você fazer isso daí também, quando não é tão próximo da tua cidade, né? Se o juiz ter recebeu, quiser fazer com que você esteja fazendo a live com ele, eu acho importante também. Qualquer tipo de contato, eu acho importante com o assessor, com o chefe do cartório, é muito importante. E com o estagiário também, que o estagiário pode ser um assessor do futuro, entendeu? Até porque o estagiário tem uma opinião menor, mas o estagiário está também, também. Então, você tem que estar se mostrando, não adianta você fazer o curso e sentar, pegar uma revista e ficar esperando cair uma leção no teu copo. Você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás.